Amigos da Transamérica, a notícia que agitou o futebol nas últimas horas foi a demissão do comandante da arbitragem brasileira Leonardo Gaciba da Silva. Ele foi demitido na manhã desta sexta-feira pelo presidente da CBF, depois de todas as confusões nas últimas partidas, principalmente no jogo de ontem entre Flamengo e Bahia no Maracanã. Eu entendo que não havia mais mesmo como Gaciba continuar. O trabalho dele foi um vexame, o trabalho dele foi muito ruim e ele tinha que sair. Ponto final. Agora, nós também não podemos fulanizar na pessoa do Gaciba todos os problemas da nossa arbitragem. Senão fica parecendo que ele saiu e está tudo bem, está tudo resolvido. Não é assim. Não é assim. A arbitragem brasileira está na UTI, está no fundo do poço. E não será a simples troca de um personagem que vai resolver tudo. Nós temos problemas sérios de arbitragem, de interferências políticas, de protecionismo, de árbitros que não merecem estar com o escudo da FIFA e estão. Outros que merecem e não estão porque não se submetem a determinadas coisas. Então, meus amigos, a única saída para a arbitragem é a seguinte. É a independência total da arbitragem em relação a CBF e a federações. O que tinha que ser feito para moralizar a arbitragem brasileira é que o montante de dinheiro gasto com a arbitragem o ano todo. Eu não sei quanto é. Vou chutar um valor aqui. 100 milhões. Digamos que se gaste com todas as arbitragens no Brasil. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Carioca, Gaúcha, etc. Que se gaste 100 milhões. Então, eu estou chutando um valor aqui. Não sei se é mais ou se é menos. Esse valor tinha que ser todo ele repassado a uma entidade comandada só por árbitros, ex-árbitros. E essa entidade, ela administraria tudo. Administraria esse dinheiro, escalaria os árbitros, pagaria os árbitros, treinaria os árbitros e seria responsável pelas arbitragens. Sem nenhum vínculo com a CBF. Sem nenhum vínculo político com nenhuma entidade do futebol. Essa é a solução. Enquanto não fizerem isso, nós vamos continuar toda semana perdendo tempos, horas, programas e discussões falando da arbitragem. E só para encerrar, meus amigos, os presidentes dos clubes são os grandes culpados. Porque eles não reclamam da arbitragem para moralizar, para resolver os problemas. Não. Eles reclamam quando são prejudicados, porque eles querem ser beneficiados no próximo jogo. Cada um só olha para si mesmo. Eles reclamam para ter os benefícios nas rodadas futuras. Ninguém reclama porque quer moralizar, porque quer resolver o problema. Eles reclamam hoje e são beneficiados amanhã. Amanhã são prejudicados e depois da manhã reclamam e são beneficiados de novo. E assim o futebol vai caminhando. Não é o que nós queremos. Nós queremos moralizar a arbitragem. Colocar um ponto final em toda podridão que vem tomando conta da arbitragem brasileira já há muitos anos. Enquanto o problema não for definitivamente resolvido, não será a simples saída do Leonardo Gaciba que vai resolver toda a situação. Não é assim. Ele tinha que sair. Não tinha mais jeito. Mas não podemos jogar também tudo nas costas dele. O buraco é muito mais embaixo.